Oi, oi, gente! Tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tava pensando, né, o que eu ia gravar, porque eu queria gravar um vídeo, mas eu não sabia o quê. Aí eu lembrei que eu tinha que arrumar meu quarto, porque assim, ele tá uma bagunça. Acho que aqui já dá pra perceber, né? E como eu tinha que fazer isso, eu pensei, por que eu não gravo eu arrumando meu quarto? Porque vá que inspire vocês aí, que estão com o quarto assim também, de cabeça pra baixo. E me ajudar também, né, porque daí eu sei que eu tenho que gravar pra vocês, então eu vou fazer as coisas mais rápido. Mas é isso, se vocês gostam desse tipo bem realzão mesmo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. E me seguir lá no Instagram, que é Robert LViana, pra acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, tá bom? Mas então é isso, gente, vamos lá começar a arrumar esse quarto. A primeira coisa é colocar um look bem confortável, tô com esse camisetão aqui, e um shortinho assim, bem de boas. E antes que vocês me perguntem, o meu cabelo não está oleoso, tá bom? Hoje eu não tô disfarçando a oleosidade dele, é que eu lavei mesmo e ele ainda tá um pouco molhado, sabe? Mas eu não ia, tipo, secar meu cabelo, arrumar ele todo só pra arrumar meu quarto, né? Então eu deixei ele preso assim. Mas não é por causa da oleosidade, gente, tá? Ele tá limpinho, juro. E agora então eu vou dar uma geral pra vocês de como que o meu quarto tá no momento. Ó, aqui essa parte do guarda-roupa, né, que no caso não dá pra ver nada, mas ele tá um pouco bagunçado, não tá muito. Aqui já começa a bagunça no chão, nessa cadeira cheia de roupa. Aí aqui essa mesa tá numa situação bem crítica, como vocês podem ver. Aí ali, esse negócio aqui eu tenho que arrumar tudo também, tá cheio de roupa. E aí aqui a cama, olha, no chão, gente, tá cheio de fio e coisa, que agonia. E aí aqui a cama também, eu vou trocar lençol, essas coisas. E é basicamente isso, eu já amarrei ali a cortina pra ficar mais fácil e não ficar arrastando no chão. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou arrumar o quarto é botar uma música bem alta, assim, pra me animar. Porém, hoje não vai estar tendo, né, porque eu tô gravando pra vocês. Mas quando vocês forem arrumar o quarto, bota uma música, assim, pra se animar, sabe, não ficar naquela bed, assim, meu Deus, eu preciso arrumar esse quarto. E eu gosto de começar arrumando a cama, e aí eu troco o lençol e tudo mais. Porque aí depois eu coloco as roupas que estão espalhadas no quarto em cima da cama e dobro, sabe? Então eu acho mais fácil. Então eu vou posicionar aqui pra vocês e bora arrumar. Tchau, tchau. Primeira parte do quarto, então, está prontinha. Aqui eu deixei a outra roupa de cama que eu vou botar pra lavar depois. E, gente, confesso que eu já estou o quê? Um pouco cansada, um pouco com calor estou, mas vamos aguentar firme. E agora eu já vou começar a colocar todas as roupas que estiverem no meu quarto espalhadas, assim, e colocar tudo em cima da cama pra dobrar e guardar. Ah, eu também já vou separando o que é pra lavar. Então se estiver sujo e tal, eu já coloco de lado e dobro só o que é pra guardar. Como a gente está em quarentena, não era nem pra ter muita roupa assim, né? Mas aí eu tiro foto, gravo TikTok e aí eu fico trocando de roupa, sabe? Então a maioria não está suja porque, tipo, eu troquei só pra foto ou um videozinho ali. Porque o look mesmo está sendo o quê? Pijama, assim. Roupa bem confortável pra ficar em casa, já que não estamos saindo, né? Gente, essa blusa aqui é do meu namorado, tá com o cheiro dele. Tá difícil, sabe? A saudade tá grande, mas tamo aí, né? É para o bem de todos. É para o bem de todos. Pronto, já arrumei aqui as roupas. Como vocês viram, tinha algumas coisas já meio bagunçadas e tal. E eu aproveitei também pra arrumar já. Então, assim, o guarda-roupa tá tudo ok. Porque senão, gente, sério, eu faço muita bagunça com as roupas. Eu sempre deixo assim tudo embolado. E se eu for deixar assim vários dias, menos de um mês já tá assim, ó. O desastre, entendeu? Então eu prefiro ir arrumando já quando começa a bagunçar pra depois não virar uma zona. Agora eu vou arrumar aqui a mesa. Como vocês estão vendo, tá muito bagunçado. E aí eu vou guardando as coisas que são na gaveta. Essas coisas que ficou a maquiagem e tudo mais. Gente, meus vizinhos começaram com um barulho aí. Eu espero que vocês não estejam escutando. Mas enfim, eu tava falando que eu vou arrumar tudo aqui. E já vou aproveitar pra limpar também. Depois eu vou pegar um paninho pra tirar pó e tudo mais. Então vamos que eu já estou aqui, ó, morta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tô aqui tomando a minha água. Não sei porque que eu tomei banho antes de gravar esse vídeo, porque agora já tô toda suada e nojenta, vou ter que tomar outro banho. Não tem como ela ficar tão arrumada porque tem muita coisa assim que eu uso no meu dia a dia, tipo aqui eu deixo as maquiagens, aqui eu deixo esses produtinhos, escova e tal. Enfim, coisinhas assim que não tem onde eu pôr. Aí aqui tá o notebook que toda hora tem que ficar entrando lá no site da escola, aqui eu anoto tudo, trabalho, vídeo e tudo mais. Aqui eu tô tomando água no caso. E ali na ponta fica a TV, ela fica assim meio estranha, mas é porque eu consigo ver da cama, sabe? E aí eu deixo assim e quando eu quiser ver eu só coloco ali na tomada. Aqui não tava tão bagunçado, né? Porque tava com aquelas roupas, mas aqui eu deixo chapinha, secadora e tal, também já dei uma organizada. Não tem muito o que fazer, né? Porque tem um monte de fio, mas tá assim. Aí isso daqui foi o que eu separei, que é pra botar no cesto de roupa suja. Então agora mesmo só falta varrer e aí eu vou passar um pano assim e aí já vai tá pronto, nosso quarto vai tá... Nosso quarto, meu quarto no caso, né? Mas como eu tô compartilhando com vocês, vocês já se sentem nele, né? E eu já vou me levantando aqui porque se eu parar pra sentar eu não levanto mais. Bom, aí agora eu vou tirando as coisas que tão assim no meio do caminho, vou varrer e já tô aqui com o rodo. Ai gente, que engraçado, vou ficar mostrando isso, mas realidade, tá meninas? Peguei aqui o pano e a nossa água com sabão lá pra limpar. Então é isso, gente. Vamos lá. Já se passaram duas horas e meia desde que eu comecei esse vídeo e é assim, eu arrumei tudo isso como vou ser pra vocês e não parei em um minuto. Então sim, estou cansada. Agora eu só quero deitar na minha cama. Mas essa sensação de estar tudo limpinho, arrumado, gente, sério, não tem melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado e se inspirado. E se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentam com o coração rosa que eu vou estar curtindo o comentário de vocês. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaadrieliviana. E agora eu tô no TikTok também, que é arrobaadrieliviana. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, fui!